Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma websérie do Sapiense aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, você já me conhece, já estivemos juntos em outras webséries anteriores e, claro, não poderíamos deixar de explorar a assuntos internacionais dos mais quentes, dos mais relevantes, aqueles que continuam sendo prementes, inclusive, para quem está estudando para o CACD e quer depois desempenhar o seu ofício na carreira diplomática. A gente vai falar nessa websérie sobre um dos temas mais importantes da atualidade, um tema considerado estratégico para o Brasil e para sua relação com parceiros, que é justamente a agenda de meio ambiente. E para começar essa conversa, que é uma conversa por natureza interdisciplinar, que envolve diversos âmbitos e áreas do conhecimento, eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui para falar conosco uma amiga querida, uma professora referência nessa área, que conhece tanto do ponto de vista teórico o assunto, quanto também na função de uma practitioner, né? Acompanhou de perto todas as negociações mais recentes, viaja sempre, faz parte das comitivas acompanhando essa agenda, eu estou falando da professora Joselene Ferrer. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite para conversar conosco e eu gostaria, claro, de começar pedindo para que você se apresentasse, contasse um pouco do seu envolvimento com esse assunto, para que a nossa audiência possa te conhecer e, na sequência, a gente, então, tenha o nosso papo a respeito aqui desse que é um assunto tão importante e tão urgente. Seja bem-vinda. É uma satisfação esse convite da Fernanda Magnota, nós trabalhamos juntas há mais de décadas na Faculdade de Relações Internacionais, sou professora titular da faculdade, também da Faculdade de Economia da FAP, uma parte da minha vida profissional que eu tenho muito carinho, também sou do quadro técnico da Agência Ambiental de São Paulo, a CITESB, e ocupando o cargo de assessora da presidência nos temas ambientais e mudanças climáticas. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Jo, eu queria começar justamente aproveitando essa tua experiência, tanto de sala de aula, quanto também, né, a frente dessas negociações, enfim, no campo ambiental, pra reconstruir, criar contexto a respeito de como a agenda ambiental nos últimos anos se desenvolveu e de que maneira, claro, isso tem afetado as relações entre os países e, particularmente, a inserção internacional do Brasil. Pra quem não sabe, talvez, esse é um dos chamados novos temas das relações internacionais, então, assim como se discute muito direitos humanos, né, também, agora, as questões de saúde global, a gente tem a agenda ambiental como uma das mais importantes. E se a gente quer entender o porquê que isso virou pauta pras potências estabelecidas, quais são os desafios do futuro que essa agenda reserva pros países, talvez seja relevante pra nossa audiência, até pra nivelar esses conhecimentos, discutir um pouco do que nos trouxe até aqui. Então, queria te pedir pra traçar um panorama. Quando que isso se tornou um assunto internacional? De lá pra cá, quais foram os principais feitos, acontecimentos, destaques do campo multilateral, principalmente? Como você caracterizaria essa trajetória, essa jornada do assunto ambiental na pauta da diplomacia? O assunto é denso e vou traçar algumas pinceladas, porque é uma trajetória bastante interessante. Então, quando você tem o pós-guerra, né, nos anos 50, 60, a geração que tá comandando a Europa é a geração dos combatentes da guerra e você tem uma Europa ressurgindo de um conflito de grave impacto, a infraestrutura saiu destruída dos principais países, a população com graves baixas, o processo de reconstrução foi doloroso. Quando a gente chega nos anos 70, há uma intensificação muito grande da revitalização urbana e industrial na Europa e essa revitalização, naquele momento, né, outro período, não foi acompanhada de cuidados ambientais. Então, nos anos 70, você tem uma Europa extremamente poluída com casos gravíssimos, já acumulando uma história de casos gravíssimos de contaminação ambiental. Tem um episódio em Londres nos anos 50, 60, com grande mortalidade de pessoas por causa de uma crise de poluição do ar e uma série de problemas ambientais. Então, a gente tem uma tensão muito forte dentro dessa revitalização democrática e reconstrução da Europa e a ONU foi obrigada a chamar uma reunião em 1972, que foi a reunião deflagradora da agenda ambiental. Foi uma conferência que se chamou de meio ambiente humano, né, para diferenciar das questões, entre aspas, ecológicas e para tratar de uma agenda muito cara da Europa naquele momento. Então, nesse momento, a gente tem o Brasil no meio de uma ditadura com uma posição, assim, histriônica, péssima. O Brasil foi péssimo naquela conferência. Ele trouxe um embate interno que acabou tendo consequências até hoje na forma como a diplomacia se organizou e o Brasil saiu com uma imagem muito arranhada por ter sido entendido como um país que estava indo de contra essa agenda. Bom, o resultado são trajetórias muito interessantes. O Brasil, em 1973, acaba criando a Secretaria Especial de Ambiente para tentar amenizar um pouco com a imagem internacional ruim que ele deixou na conferência. E, de 1973, a pessoa que foi nomeada para cuidar da SEMA, Secretaria Especial, foi um queridíssimo amigo, o professor Paulo Nogueira Neto, já falecido, que deu início a um processo muito profundo, muito querido, de preservação de áreas na Amazônia. Processo esse que hoje está bastante ameaçado pela governança atual. Bom, do cenário internacional, as trajetórias foram muito impressionantes. Então, você tem uma Europa se estruturando muito rápido para garantir mais qualidade de vida às suas populações. A conferência de 72 deu margem a duas outras grandes conferências a cada 20 anos, porque 20 anos é um tempo de Estado, não um tempo da nossa vida, muito tempo na vida humana. Você parar 20 anos para fazer uma avaliação, mas do ponto de vista do tempo de governos, você fazer grandes conferências a cada 20 anos para avaliar o processo é bastante execuível. A primeira foi em Estocolmo, a segunda foi no Rio, em 92, o Brasil de novo se reposicionando como um player importante no cenário internacional, no momento de abertura política, com grandes líderes à frente dessa conferência, grandes líderes da diplomacia brasileira. Um deles, o nosso queridíssimo professor Ricúpero, que coordenou um dos capítulos, um dos principais produtos da Rio 92, a Agenda 21, capítulo sobre financiamento para a área ambiental. Em 2012, novamente, a próxima grande conferência também no Brasil. O Brasil é uma potência ambiental, nós detemos os maiores ecossistemas da biodiversidade do mundo e é óbvio que o mundo olha para o Brasil. Agora, entre essas três grandes conferências, conferências intermediárias foram feitas para animar o tema, oxigenar a agenda e, em especial, entre 72 e 92, é um período muito importante de vários tratados sendo assinados. Então, eu vou citar alguns, porque realmente são muitos. Nós tivemos, em 85, a Convenção de Viena, que era uma das grandes desafios dos anos 80, que era banir as substâncias que destruíam a camada de ozônio. E o trabalho que foi feito foi de muito boa qualidade pelas Nações Unidas. Em 85 é a Convenção, ela é ratificada em 86. Em 87 vem o Protocolo de Montreal, que ainda está vivo, ativo, oxigenado. E o Protocolo de Montreal teve que evoluir muito para agir. Em 92, na ECO, com a batuta do Zé Gondeberg, o Recúpero, foi uma conferência das mais importantes já realizadas. E, nessa conferência, foram assinadas três convenções importantes, a da biodiversidade, que está lutando muito para evoluir, porque logo contou com a resistência da diplomacia americana em assiná-la. E é uma convenção que mexe no âmago de questão de patentes da indústria farmacêutica, da indústria de produção de alimentos, as indústrias químicas. E o governo americano a rejeitou prontamente, mas ela segue trabalhando e sempre se expandindo, mesmo com a resistência americana. E também foi assinada, em 92, a Convenção do Clima, que é uma das convenções, segundo o embaixador André Correio Lago, num dos trabalhos publicados brilhantes pelo embaixador, é um dos textos da diplomacia mais debatidos na atualidade. Essa convenção, a Convenção do Clima, foi se desdobrando e hoje já passamos pela era do Protocolo de Quioto, que eu participei ativamente, vivi, ajudei a capacitar empresas no Brasil para participar do mercado de carbono. O Protocolo de Quioto gerou uma base técnica fundamental para o século XXI enfrentar as mudanças climáticas. O Protocolo de Quioto era uma agenda datada, apesar de eu adorar ele, era muito anos 90, para o mundo dos anos 90, onde a China não é uma das potências. Então, ele é um protocolo que divide o mundo numa bipolaridade que hoje não cabe mais, país desenvolvido emite, país em desenvolvimento baixa emissão. É o mundo dos anos 90. Hoje nós temos uma nova realidade em termos de emissão de gases de efeito estufa e o Acordo de Paris, que é fruto da mais fina diplomacia, está em vigor. É uma agenda importante. Não podemos mais entender que a agenda do Acordo de Paris, a agenda do século XXI, de redução de gases de efeito estufa, agenda que, para ter sucesso, seria uma redução brutal de gases de efeito estufa, é uma agenda ambiental, não é mais. É uma agenda de segurança energética, segurança estratégica, é uma agenda de energia, é uma das agendas do coração da economia mundial. Excelente! Eu queria pegar, João, esse link que você trouxe agora, porque, de fato, ao longo dos anos, o tema do meio ambiente foi, como você bem disse, se ressignificando. Então, ele não versa apenas sobre questões ligadas à ecologia, é óbvio que também está ligado a isso, mas hoje a gente está falando de interesses vitais dos estados, de sobrevivência da espécie humana no longo prazo, enfim, de oportunidades de negócios, inclusive, né? Por isso, é um tema tão multifacetado. E você tocou nessa excelente reconstrução que você fez no papel do Brasil lá nos idos dos anos 70, quando a agenda começou a ser desenvolvida, né? Você disse que naquele contexto dos anos 70, ainda no contexto da ditadura militar no Brasil, a imagem internacional do Brasil não foi das melhores. Então, enquanto o mundo começava a se preocupar com esse tipo de discussão, o Brasil ia na contramão, ficou até com esse legado de ter que se reposicionar logo depois, por ter causado, talvez, uma primeira impressão negativa. De lá pra cá, eu sei que aconteceu bastante coisa, inclusive, você mesma mencionou que nos anos 90, o Brasil acabou sediando a Eco 92, que foi uma das mais importantes conferências. Então, eu imagino que a gente teve uma trajetória de tentativa de resgatar essa reputação. E eu queria que você contasse um pouco agora essa história, fechando o leque, olhando com zoom maior pro Brasil. Como é que a gente saiu lá dos anos 70, com esse olhar crítico da comunidade internacional? Chegou em momentos de enorme protagonismo internacional, a ponto de ser visto como um líder natural nesse tipo de agenda, e agora desembarca nos primeiros anos do século XXI, 2022, inclusive, esse ano, como um dos países, de novo, criticados nessa agenda. Como é que se deu essa oscilação? Como é que foi essa história? Bom, novamente, algumas pinceladas, e eu vou agregar a minha fala, a minha percepção como espectadora. Talvez eu fale algumas coisas, não sei se estão em algum livro, mas é o meu olhar. Então, nós cruzamos alguns anos, vamos pensar na democratização do Brasil. É um momento importante. Nesse momento, nós temos também, é possível identificar, em todos esses 20 anos, 20, 30 anos, que vem do processo da democratização do país, um afloramento, um florescimento do papel da diplomacia nacional. Então, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas evoluções nos tratados ambientais, é o meu olhar, é para a área ambiental, e a gente não consegue entender a performance do Brasil se nós fizermos uma leitura meramente partidária. Tal governo era assim, tal governo era sabe. É muito mais que isso. O Brasil foi se construindo, foi se reinventando dentro da diplomacia de uma forma com uma extrema qualidade, formação de quadros. Os quadros da diplomacia brasileira são impressionantes. Então, muitas vezes, a gente via nas conferências, em aeroporto, nas reuniões, nos cafés, nos tais corredores, como se fala, países menores com diplomacias não tão bem preparadas, buscando... A gente via isso acontecer, buscando os nossos expoentes, os nossos embaixadores, os nossos... Para se situar no meio de negociações complexas. Então, o Brasil tem um papel muito importante de referência na diplomacia latino-americana, não só. Então, como eu citei o Acordo de Paris como exemplo de uma fina diplomacia, aquele acordo só foi possível pela união dos maiores expoentes da diplomacia mundial. Então, a reunião aconteceu em Paris, teve a diplomacia inglesa apoiando, na época, a diplomacia americana, a diplomacia portuguesa, brasileira, os demais países europeus, e nós vimos uma força-tarefa muito refinada, de pessoas extremamente bem preparadas para criar a maior coalizão possível e poder deflagrar um acordo dificílimo. Foi um acordo dificílimo. Muitas pessoas apostavam que o Acordo de Paris não seria sequer assinado. Hoje a gente vê muitos críticos falando, depois que está pronto, da dificuldade de cumprir. Ok, estamos chovendo no molhado, mas assim, a gente... E o Brasil foi um dos players centrais na teia fina dessa diplomacia. Então, o papel desses profissionais talvez não seja muito percebido pelo público, até especializado. Você tem que chegar muito perto das negociações para entender a movimentação. Então, a trajetória do Brasil nessa área da diplomacia é impressionante. O André Correia e Lago comenta nos seus livros que a Eco 92, a Rio 92, ela cria uma ruptura de paradigma nas negociações em que a diplomacia entende que ela precisa se apropriar do conhecimento técnico para evoluir na agenda. Isso foi, pelo que o Correia do Lago falou, foi um pouco chocante. na época. Mas eles fizeram isso com absoluto brilhantismo. Eles se apropriaram do conhecimento para entrar nas negociações internacionais no mesmo nível da diplomacia europeia. Então, nós trilhamos uma trajetória impressionante. Os quadros estão aí. Os quadros se capacitaram. A velha guarda do Itamaraty está pronta e estão seguindo. É um órgão que atende o governo. Então, eles têm que atender o tom do momento. Mas esse momento pode passar. E o Brasil voltar a se ressignificar. Excelente. Eu queria, Jô, para finalizar nossa conversa, justamente tentar construir contigo aqui esse quadro de desafios contemporâneos que se coloca diante do Brasil nesse momento em particular. Então, a gente falou um pouco sobre como a agenda de meio ambiente foi evoluindo no decorrer dos anos, como se tornou um tema de diplomacia, um tema multilateral importante, sobre o seu caráter estratégico. Você falou sobre a profissionalização, inclusive, da diplomacia brasileira na medida em que o assunto, o tema, passou a requerer essa condição também. E todo mundo com quem a gente conversa, que é especializado nessa seara em particular, sempre diz que o Brasil hoje tem diante de si alguns desafios que vão levar um certo tempo para conseguir endereçar. Alguns são mais óbvios, como, por exemplo, a situação do desmatamento na Amazônia. A gente sabe que tem a questão do aquecimento global, que não é um tema, obviamente, só nosso, mas para o qual a gente tem que se preparar também. Eu queria que você nos ajudasse, até considerando que esse é o primeiro episódio do nosso conjunto de vídeos, traçando, assim, esse cenário, né? Criando aqui uma checklist para a gente, para que a gente possa, depois, puxar o fio do novelo e entender, afinal de contas, hoje, o que é que está diante do Brasil, o que é que está na mesa de negociação e o que o Brasil precisa pensar a respeito e discutir para endereçar as questões ambientais e retomar essa liderança que você bem disse. Olha, quando a gente está aqui em São Paulo e escuta falar do desmatamento da Amazônia para o leigo, para quem? Para o cidadão comum, até mesmo... Às vezes, a questão não fica bem colocada. O desafio é criminal, é conter crime. O desmatamento da Amazônia, quando a gente fala nisso na escala mundial, em que o Brasil está inserido e está preocupando o mundo, nós não estamos falando do agronegócio sério, que tem licença para desmatar uma fatia da sua terra para produzir. Isso está dentro da regularidade da lei do país, nós estamos falando de crime. Então, precisa nós termos governo com mão firme para não aceitar a atividade criminosa, porque as áreas que estão sendo desmatadas, as áreas que estão queimando, são nossas. É terra pública. Ou são parques, ou é terra devoluta, que significa terra pública. Então, nós precisamos ter cuidado, ter zelo, precisamos de um comando firme para conter o ataque ao patrimônio público. Essa é a questão da Amazônia. E é difícil para países com governança séria, estabelecida, aceitar a inação nessa agenda. Isso é difícil. Essa agenda está nos prejudicando, por exemplo, na evolução da negociação do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, porque essa inação do Brasil, vamos chamar assim, ela dá argumento para setores na Europa que temem esse tratado. Por exemplo, você tem uma Europa com uma agricultura fortemente subsidiada, de repente você tem um Brasil que é um continente, cabem Europas dentro do Brasil, derramando produto de boa qualidade com preço baixo, na Europa deve ser assustador para o agronegócio subsidiado. Os verdes na Europa temem comprar alimento, ter acesso a alimento produzido à custa de desmatamento, morte de genocídio indígena. Então, essa situação é delicada para o Brasil e a gente pode pagar um preço caro no seguinte olhar da nossa economia. Agora, o mundo está olhando para as questões associadas à energia. é inaceitável? A gente passa décadas usando a energia fóssil, a indústria fóssil como base. E a indústria fóssil está sob ataque em muitos países. Na Bélgica, tem indústria petroleira que está sofrendo processos pesados, judiciais, porque vazaram informações de que ela tem relatórios anteriores aos da ONU, comprovando as mudanças climáticas causadas pela indústria fóssil. Quer dizer, e hoje a gente não consegue mais dissociar a agenda contemporânea desse embate. Inclusive, na guerra da Ucrânia, que daria outro programa, mas você não consegue fazer uma leitura séria, profunda da guerra da Ucrânia sem olhar para a agenda do gás e a predominância do gás, a Rússia, questões associadas a decisões da Europa sobre segurança energética. Quer dizer, o Brasil não vai conseguir desembarcar do mundo. Nós não vamos. Isso é fato. Como nós vamos lidar com essa agenda é importante. Mas nós já saímos da inocência dos anos 80, dos anos 90, em que promessas são o suficiente. Nós passamos esse tempo. Se você quer um checklist, o Brasil tem que fazer a sua lição de casa. Nós temos que cuidar do nosso mundo interno para voltar a ter capital diplomático, para voltar a ter, vamos dizer assim, respeitabilidade. Essa agenda internacional se funda em... Ela é reputacional. Os países lidam. Porque a ONU não tem sanção. Não vai ter 150 navios na porta para bombardear o Brasil se ele não cuidar da Amazônia. Não funciona assim. É uma agenda de reputação. Nós temos que ganhar reputação para ter espaço nas negociações, inclusive em agendas que não são ambientais. Excelente. Olha, que conversa incrível. Eu queria dizer que, por mim, a gente passava aqui a web série inteira conversando com a professora Joseline, porque realmente esse assunto é fantástico, apesar de ser, ao mesmo tempo, triste para um país como o Brasil, que se vê diante dessas dificuldades. De qualquer maneira, professora, muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sempre sendo generosa conosco, nos nossos pedidos. E eu vou deixá-la à vontade para que você possa se despedir. Inclusive, se quiser deixar alguma dica, sugestão, até mesmo algum tipo de indicação de bibliografia ou de estudo para os nossos CACedistas, os nossos alunos sapientes, eu agradeço muitíssimo. Olha, uma observação que me foi feita num momento que eu andava um pouco chateada com o Brasil e achei muito relevante. Somos um dos maiores países em extensão territorial, não temos conflitos étnicos nem religiosos severos, falamos uma língua só e temos um país com grande estabilidade, longa estabilidade. Estamos sem guerras há mais de um século, o que é uma coisa raríssima no mundo. E temos uma qualidade de recursos humanos no Brasil que é assustadoramente maravilhosa. Então, a gente tem... Construímos aqui, ao longo de algumas décadas, a duras penas, construímos grandes universidades, faculdades de boa qualidade, temos recursos humanos para os desafios que a gente tem que enfrentar. Isso dá muita tranquilidade. Essa geração antenada, interessada, que está querendo se requalificar e se posicionar no mundo, tem acesso à melhor informação disponível, à melhor formação disponível no planeta. Então, estamos bem nesse aspecto, estamos muito bem. E fica a dica, eu agora falhei no nome do livro, mas é facinho de achar na internet. Gente, vocês têm que ler. Tem duas publicações centrais do embaixador André Corrêa do Lago. Ele publicou para cumprir a carreira dele do Itamaraty, sobre as grandes conferências ambientais. E tem duas versões. Ele publicou e depois ele fez uma atualização. São livros um pouco diferentes. Eu, pessoalmente, adoro a primeira versão. Acho ela maravilhosa. E a segunda versão, a segunda edição, ela é muito boa nas questões mais próximas de nós. Eu recomendo que vocês leiam. Quem está interessado nessa agenda, eu diria que é Basilar. E graças à oportunidade, Fer. É isso aí, gente. Muito obrigada. Vou deixar para vocês aqui no box de informações também esses detalhes sobre os livros que a professora está indicando. E eu queria deixar o convite, claro, para que vocês continuem nos acompanhando nos próximos episódios da nossa websérie. Se você ainda não conhece as nossas webséries aqui do YouTube, é só clicar aqui ao lado. Você vai ver que tem uma playlist cheia de conteúdo gratuito e de qualidade. A gente já entrevistou diplomatas brasileiros para falar sobre a carreira. A gente já discutiu os pormenores da vida no Instituto Rio Branco. A gente já falou sobre tudo que alguém que está chegando agora e quer ser diplomata precisa saber sobre o concurso. Já discutimos as provas, como são cobradas as disciplinas. Nós já falamos sobre as mulheres na carreira diplomática. Enfim, tem conteúdo para caramba que já foi produzido. E agora vamos, claro, seguindo na nossa empreitada de discutir os desafios contemporâneos do Brasil, começando pela agenda de meio ambiente. Professora Joselene, muito obrigada. Vocês que nos assistiram, sejam sempre bem-vindos. Não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.